Uma situação difícil de entender. Santa Catarina tem hoje 628 crianças aguardando a adoção e quase 4 mil famílias na fila para adotar. Por que os números não fecham? Mais de 60% das pessoas aguardam uma criança com menos de 3 anos. Se eu pegar uma criança maior, ela vai trazer comportamentos, enfim. E não deixa de ser verdade, não. Ela está certa. Por que temos a sensação de que demora tanto, de que há tanta burocracia no processo? É para que a gente tenha o mínimo de segurança de que você não está entregando essa criança para uma pessoa com distúrbios psiquiátricos, para uma pessoa que tem antecedentes criminais. As dificuldades de adaptação. Ou tu vai me querer ou me devolve logo. Hoje eu não consigo voltar um ano atrás e ver a nossa vida sem esse tumulto, esse agito, essa alegria dentro de casa que as quatro trazem para nós. O dia a dia das novas famílias. Eu perdi 10 quilos já no primeiro mês. De um momento para o outro, quando eu já não almejava mais ser pai, e de repente eu sempre brinco, me tornei pai e avô. A busca pela família biológica. Claro que essa curiosidade é do ser humano, porque é querer voltar às suas origens. O papel da escola na quebra de preconceitos. É uma discussão que precisa ser muito ampliada nas escolas ainda, precisa ser mais debatida na sociedade. As campanhas de incentivo à adoção no Estado. A gente procurou convencê-los de que outras formas de constituição familiar, baseadas no amor, funcionam muito bem. A palavra de pais e filhos adotados, psicólogos, assistentes sociais, políticos, juízes e promotores. O que é possível melhorar? Os erros e acertos de um processo que modifica vidas e traz esperança a milhares de crianças no Estado. A partir de amanhã, no Band Cidade. Abertura Legenda por Sônia Ruberti